Pra minha parada e a desconexão com a realidade. O que que isso tem a ver com a ansiedade? E é sobre isso que eu vou falar nessa palestra de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Convida 2024 do Vida Veda de Saúde Mental. Meu nome é Rodrigo Raposo, eu sou o terapeuta Ayurveda e coordenador pedagógico dos cursos do Vida Veda. Tem um termo no Ayurveda chamado de Pra minha parada, que pode ser traduzido como a origem das desarmonias e que pode ser também traduzido como desconexão com a realidade. Pra minha parada é a junção de duas palavrinhas no sânscrito, que significa pra minha, sabedoria, conhecimento, intelecto, inteligência e a parada. A parada significa uma ofensa, uma violação, uma agressão. Então pra minha parada é como se fosse uma agressão, uma violação à sua inteligência, ao seu conhecimento. É você ofender o seu conhecimento, é você ofender o seu aprendizado. Ou seja, quando você ofende, quando você ignora a natureza, quando você ignora o seu conhecimento, é você simplesmente ter um HD externo de conhecimento no seu computador e você não acessa ele, seja por ignorância ou até mesmo por conveniência. Quando você ignora a sua natureza, quando você ignora quem está por detrás de todas as ações que te movem, o nome disso é Pra minha parada. O Charaka Samhita, um texto clássico do Ayurveda de mais ou menos 5 mil anos, é esse amarelinho, esses livros todos amarelinhos que tem aqui. No capítulo número 1 do Sharira Stana, eslokas 102 a 109, ele fala sobre Pra minha parada. Eu também vou citar aqui também o Charaka Samhita, Charira Stana, capítulos 1 e 3, para falar sobre o que é o Ayurveda. O Charaka Samhita fala que a vida, Ayurhu, precisa ser estudada, que é Vedaha. Ayurhu Vedaha. Ayurveda, que é o estudo da vida. E ele fala que a vida é a junção de quatro elementos. Charira, que é o nosso corpo físico. Indrias, que são os nossos órgãos dos sentidos. Sattva, que é a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva. E Atma, que é aquilo que você é. Então, vida, Ayurhu, é a junção desses quatro elementos. Aquilo que você tem, corpo, órgãos dos sentidos e uma capacidade cognitiva, e aquilo que você é, Atma. E a união disso tudo é o que a gente chama de vida. Ayurhu. Ou seja, você tem Charira, você tem Indrias, você tem Sattva, mas você é Atma. Atma é aquilo que você é por detrás de tudo aquilo que você tem. A partir do momento em que você tem um monte de coisas, a partir do momento em que você tem um monte de posses, um monte de pertences, e você acha que você é o que você tem, e não aquilo que você é, o nome disso é Prainha Parada. Ou seja, você está violando, você está agredindo aquele conhecimento de quem você é, e não do que você tem. Eu vou contar aqui para vocês uma lenda hindu sobre a origem das doenças. Ela é uma lenda muito bonitinha, tem muitas versões delas por aí pela internet. Eu vou te contar uma que eu gosto bastante, uma versão que eu gosto bastante. Havia uma era da humanidade onde todo mundo era deuses. Todos os seres humanos eram deuses, eram divindades. Só que as pessoas acabaram abusando tanto da sua divindade, que Brahma, o Deus Supremo, o maior Deus de todos da religião hindu, da filosofia hindu, tomou a decisão de tirar da humanidade essa divindade, e esconder num lugar onde ninguém pudesse encontrar. Porque eles estavam abusando da sua divindade, do seu poder divino. Tipo, está dando uma carteirada, começou a dar carteirada. Eu sou um ser divino, então eu posso fazer o que eu quiser. Então Brahma tomou uma decisão e falou, cara, isso aqui não está dando certo, as pessoas estão descontroladas, e eu preciso tomar uma atitude. E aí o que Brahma fez? Ele retirou a divindade de cada uma dessas pessoas e escondeu num lugar onde ninguém pudesse encontrar. Ele queria esconder, na verdade, num lugar onde ninguém pudesse encontrar. O grande problema foi saber aonde seria esse esconderijo. O grande dilema de Brahma era, aonde eu posso esconder essa divindade sem que ela possa ser encontrada? Em que lugar do planeta, em que lugar do universo, do cosmos, eu posso esconder esse negócio aqui, que é tão valioso, mas que a humanidade não está pronta ainda para usufruir desse poder. E aí, então, para solucionar esse problema, o que Brahma fez? Ele convocou uma assembleia de divindades superiores. Obviamente não tão superior quanto Brahma, porque ele era o deus supremo, mas ele convocou divindades que eram superiores a essas que ele retirou a divindade. E a primeira ideia que surgiu foi de esconder essa divindade enterrada em algum lugar do planeta Terra. E aí meio que ela foi rechaçada, porque ele falou, cara, eles vão encontrar. Eles vão encontrar. Eles vão cavar, eles vão perfurar a Terra e vão achar a divindade. Não vai rolar, não vai dar certo. Aí, então, outras ideias foram surgindo e uma delas foi de esconder a divindade no fundo do oceano, na parte mais funda lá do oceano. E Brahma também recusou essa ideia porque falou, olha, eles vão achar. Eles vão dar um jeito, eles vão mergulhar, vão nadar e vão acabar achando a divindade. Não vai dar certo. E aí, rolou um debate. As pessoas falam, então não tem jeito, não tem nenhum lugar no céu e na Terra em que o ser humano, com a sua... como é que eu vou dizer? com a sua vontade de ter poder, com a sua obstinação para o poder, não tem nenhum lugar onde eles não vão encontrar. Eles vão achar. Onde quer que esconda, eles acham. Se colocar no espaço, eles pegam uma espaçonave com astronauta e vão lá para o espaço e eles vão achar a divindade deles. Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem jeito. Não tem onde esconder. A ganância humana por poder é muito grande e eles vão acabar achando. Aí, Brahma, sem saber o que fazer, ele recorreu a uma outra divindade de muita sabedoria, chamada Shiva. E ele foi perguntar para Shiva, Shiva, aonde eu escondo a divindade? Então, Shiva falou, o melhor lugar que você pode esconder a divindade do ser humano, que é um lugar onde eles nunca, jamais, em hipótese alguma, vão sequer pensar em procurar, esse é o único lugar que você pode esconder. E esse esconderijo é dentro de cada um deles mesmo. Porque a maneira, a única maneira que o ser humano vai ter para encontrar essa divindade é através de Jnana. Jnana é conhecimento, autoconhecimento. Mas isso não vai ser uma tarefa fácil. Para que ele possa atingir esse Jnana, para que ele possa atingir esse conhecimento, ele tem que vencer uma barreira chamada de Mayá, que é ilusão. E também de Anava, que é egoísmo. E para que eles possam vencer Mayá e Anaia, eles vão ter que reaprender a controlar a sua mente e os seus sentidos, observando as leis divinas de causa e efeito, que é o karma. E parece que ela foi tão bem escondida que até hoje a gente fica em busca dessa nossa divindade, sem saber onde encontrar ela. Por quê? Porque a gente procura a nossa felicidade sempre na parte exterior, para fora, olhando para fora. Sempre buscando querer ter algo. Ou seja, para que eu possa ser feliz, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso conquistar alguma coisa. Então a gente passa o tempo todo olhando para fora em busca da felicidade. E a gente nunca para para olhar para dentro, porque a nossa maior riqueza a gente já tem. A felicidade a gente já tem, só que ela está dentro da gente. a gente nunca para para olhar para dentro. A gente está sempre procurando no lado de fora. E por isso a gente nunca é feliz. Porque a gente tem a falsa ilusão de que a gente está sempre em busca de alguma coisa para ser feliz. E mesmo que a gente consiga alcançar esse objetivo, a gente nunca está satisfeito, porque a gente ainda quer mais. Quando a gente alcança esse objetivo, a gente começa a buscar outras coisas, porque aquilo já perdeu a graça. E com isso, a gente nunca se permite ser feliz. Por quê? Porque a gente está olhando, buscando a nossa divindade, buscando a nossa felicidade, olhando para fora e não olhando para dentro. Plutarco, ele também fala sobre isso num livro chamado Vidas Paralelas, onde ele conta o paradoxo do navio de Teseu. E eu vou falar um pouquinho desse paradoxo do navio de Teseu. Imagina que Teseu, ele vai fazer uma viagem de navio do porto A ao porto B. E essa viagem, ela vai durar 50 anos. Só que nessa viagem de 50 anos, acontece um monte de coisas com barco. É preciso trocar a casca, é preciso trocar a pintura. Às vezes, a tripulação vai mudando, as pessoas vão envelhecendo, vão ficando doentes, morrem, e precisa ser trocado. Tudo vai trocando. Seja tripulação, seja casco, seja pintura. E quando o navio que chegou ao porto B, ele tem uma aparência completamente diferente de quando ele saiu lá do porto A. Mas a pergunta é, aonde entra o paradoxo do navio de Teseu? É, esse navio que chegou no porto B, é o mesmo navio que saiu do porto A? Ou é um navio diferente? Ele trocou tudo. Tudo, absolutamente tudo. É um navio completamente repaginado. Mas e aí? É outro navio? O navio não é o mesmo navio. A resposta é que o navio é o mesmo. Não importa se você trocou a tripulação, não importa se você mudou a cor do navio, não importa se você mudou toda a madeira do navio. O navio, a essência do navio, ela continua sendo a mesma. Então percebe que não é a tripulação que define o navio, não é a cor que define o navio, não é a madeira que foi usada para construir o navio que define o navio. O navio, ele é o que ele é. Ele simplesmente, ele é. Ele simplesmente, ele existe. O resto, é o que ele tem. Então se morreu um tripulante do navio, o navio passou a ser menos navio? É um navio menos um tripulante? Se perdeu, se o navio tinha, se o barco tinha uma estátua na proa do navio e a estátua se quebrou, o navio passou a ser menos navio porque perdeu a estátua? Não. O navio, ele continua sendo o mesmo. Porque a essência dele é o que ele é e não o que ele tem. Isso é, e aí quando a gente confunde aquilo que a gente é com aquilo que a gente tem, isso é pra linha parada. E a mesma coisa acontece com a gente. Essa confusão toda daquilo que você é com aquilo que você tem é tão comum que quando a gente está doente, a gente se confunde com a doença. É uma, parece um jogo assim de linguagem bobo, mas na verdade ele não é. A gente costuma dizer eu estou doente, eu estou doente. E ao invés de falar ah, meu corpo está doente, a gente fala eu estou doente. Ou pior, às vezes a gente fala eu sou doente. e aí você se sente acima do peso e aí você faz uma dieta, você perdeu 20 quilos. E aí, você perdeu 20 quilos, você deixou de ser você, você perdeu 20 quilos de você, você é você menos 20 quilos? Se você perde uma camisa porque a camisa rasgou, você passou a ser menos você porque a sua camisa rasgou? Se você perdeu o seu relógio, você deixou de ser você porque você não tem mais o seu relógio? Não, é claro que não. Mas isso parece ser um exemplo bobo, mas é o que a gente faz o tempo todo quando a gente confunde aquilo que a gente tem com aquilo que a gente é. Quando você descobre quem você é, o nome disso é pranha, conhecimento. Agora, quando você esquece ou quando você ignora quem você é, isso é pranha, parada. Tá bom, Rodrigo, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Qual é a relação do que você está falando de praguinha parada com a ansiedade? E a ansiedade, ela existe desde que o ser humano se conhece como pessoa, se conhece como gente. A ansiedade, ela existe desde sempre. Só que inicialmente, a ansiedade, ela funcionava como um instrumento de... funcionava como um instrumento de sobrevivência para o ser humano. Ou seja, você tinha uma sensação de insegurança, você tinha uma noção de perigo, e a ansiedade, ela era esse instrumento para te alertar sobre um perigo iminente. Ou seja, ele era um instrumento de sobrevivência da humanidade. E isso era natural. Só que o que era natural, hoje em dia, ele passou a deixar de ser natural. E hoje, ele é um dos maiores problemas da saúde mental de toda a humanidade. É como se o homem tivesse deixado de se preocupar com o objeto, ou seja, na época dos nossos ancestrais, um leão que pudesse atacar a gente, um tigre dente de sabre que pudesse atacar com a gente, que pudesse atacar a gente, e começasse a se preocupar com a situação no nosso entorno. Ou seja, antes, o homem, ele se preocupava com o objeto, ele se preocupava com o animal. Aquele animal, ele é um perigo. Minha vida está em risco na presença desse animal. Isso é uma preocupação real e uma preocupação natural. Só que agora, nos dias de hoje, a gente não se preocupa apenas com o animal. A gente se preocupa com os lugares em que a gente talvez possa vir a encontrar o animal. E aí, eu posso trazer aqui o exemplo da minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade que ela sofre de transtorno de ansiedade. Ela tem um apego muito grande às coisas dela. Ela tem um apego muito grande à família dela. E um dos maiores medos dela, que é um dos grandes gatilhos para a ansiedade dela, é de um dia ela ficar sozinha no mundo. Ela perder todo mundo e ficar sozinha. É o medo do abandono. Esse medo que ela tem do abandono gera uma crise de ansiedade tão grande nela que ela passa o tempo todo com o ombro enrijecido. Ela fica muito tempo assim. É muito tensa. Ela fica o tempo todo olhando para os lados. por quê? Ela tem medo de perder a gente. Se a gente sair para algum lugar público, ela fica olhando para os lados para saber se a gente ainda está lá, se a gente não foi embora, se a gente abandonou ela. E aí, tem um motivo para isso? Não tem, porque ela nunca foi abandonada, ela nunca foi esquecida em lugar nenhum. Não é um trauma dessa vida que ela carrega por experiência que ela já vivenciou. Se você for analisar apenas essa vida dela, não tem porquê ela ter esse tipo de trauma, esse tipo de medo porque ela nunca foi abandonada. Mas ela fantasiou essa possibilidade, esse hipotético futuro onde ela um dia vai ser abandonada. E nesse mundo de fantasia dela, de um futuro que não existe, um futuro irreal, ela sofre constantemente com o medo da perda, com o medo do abandono. Ela, por exemplo, não admite que a gente fala que a gente está ficando velho porque ela socia estar ficando velho com chegando perto da hora de morrer. E ela não admite, ela não fala você não está velho, você não está ficando velho, mamãe não está ficando velho porque ela não gosta disso, porque ela sofre. Ela acha que a gente, se a gente estiver admitindo que a gente está ficando velho, ela não gosta de admitir que a gente está com o cabelo branco. Eu estou com barba branca crescendo aqui, tem cabelo branco. A minha esposa, o cabelo dela é totalmente branco, apesar dos 45 anos de idade dela. isso para ela é uma crise nervosa, gera uma crise nervosa de ansiedade de pensar, nossa, meus pais estão ficando velhos, eles vão morrer em breve e eu vou ficar sozinha. Agora, é muito importante que a gente não confunda ansiedade com transtorno de ansiedade. A ansiedade, ele é um sentimento e é um sentimento natural e um sentimento comum. Ele está muito relacionado, por exemplo, a situações temporárias, como você precisa entregar uma tarefa até um prazo determinado e você está atrasado no seu cronograma. Isso pode gerar uma ansiedade porque você sabe que você precisa terminar aquilo até um determinado tempo e você não sabe se você vai conseguir cumprir essa tarefa. E aí isso gera uma ansiedade. Ou também, por exemplo, quando você está prestes a casar, você está naquelas semanas que antecedem o casamento e isso vai gerando uma ansiedade, mas é uma ansiedade natural. Ou quando você vai fazer uma viagem que você está planejando há muito tempo, você vai fazer uma viagem inédita, você vai para um lugar que você nunca foi e que é o teu sonho de vida e essa data está chegando. Então, aquilo vai gerando uma certa ansiedade que é natural. Você estudou, estudou para um concurso público, passou anos estudando e é nesse próximo final de semana agora a prova. Quatro horas que vão definir tudo aquilo que você passou anos estudando. É claro que isso vai gerar uma ansiedade e isso é natural, isso é comum, isso é normal. Mas ela é passageira, por quê? Porque ela é passageira. Ela não é um problema, ela não é um transtorno. Aquilo é uma reação natural do nosso corpo e da nossa mente. Agora, o transtorno de ansiedade é diferente porque ela comete pessoas que geralmente sofrem intensamente que não conseguem lidar com esse sentimento, eles não conseguem lidar com essa autocobrança a ponto de comprometer a sua qualidade física e seu bem-estar. Esses transtornos ansiosos, eles são uma reação emocional a uma ameaça que vai vir do futuro. Só que não é um futuro real, ele é um futuro hipotético, um futuro fictício criado pela própria pessoa. Ou seja, o futuro passa a ser inimigo da pessoa. E para esse tipo de pessoa, quando as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, a incerteza e a imprevisibilidade são os piores gatilhos para gerar essa ansiedade. E o primeiro sinal que o corpo dá dessas pessoas é esse sentimento de ansiedade que está relacionado com aquilo que pode acontecer. Não o que vai acontecer, mas o que pode acontecer. E ele geralmente vem acompanhado de um sentimento de pessimismo. E não é nenhum sentimento de otimismo que dissesse, mas é sempre de pessimismo. De que tudo pode dar errado. E quando a gente tem esse sentimento de pessimismo, a gente acredita que tudo vai dar errado, o que acontece? O nosso corpo gera uma sensação de perigo urgente, uma sensação de medo, de insegurança. E aí o que acontece com o nosso organismo? Ele reage. Ou você foge ou você luta. E é isso que o nosso corpo faz. E aí ele se prepara ou para combater ou para fugir. Nas duas hipóteses, nada disso é saudável. E isso tem muita relação com o apego. Tem apego a ideias, apego a suas posses, aos seus pertences, apego a sua própria vida, aos seus amigos, aos seus familiares. E a ameaça, a simples ideia de uma ameaça de você perder esses pertences, de você perder tudo isso, gera sofrimento. E isso é para a minha parada. Porque a natureza de tudo que a gente tem é em permanência. Ou seja, um dia ela vai acabar. Já a natureza de tudo aquilo que a gente é, é permanência. ou seja, ela não acaba, ela é eterno. Tem muitas pessoas que sofrem com a possibilidade de um dia seu casamento terminar. Mas a natureza do casamento é permanência ou impermanência? A natureza do casamento é impermanência. Quando você casa, você está casado até que a morte te separe. Você não vai ficar casado para toda a eternidade. Uma hora esse casamento vai acabar. Seja por condições da vida, situações da vida, ou seja, às vezes, por morte. Mas uma hora o casamento acaba. Afinal, já é dito, até que a morte os separe. E quando você tem o conhecimento de quem você é e você vive uma vida de acordo com esse conhecimento do que você é, tem um termo em sânscrito chamado swatya, que significa saúde. Ou seja, se você sabe quem você é e quem você não é e você não confunde quem você é com o que você tem e você vive de acordo com essa realidade, você é uma pessoa saudável. E quando você tem pleno conhecimento daquilo que é permanente para aquilo que é impermanente e você vive e de acordo com essa realidade, você não tem apego. E se você não tem apego, você não sofre. Agora, olha que interessante, né? Falando um pouquinho sobre o apego, né? Eu vou dar uma nerdada aqui, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar ou já assistiu a saga do Star Wars. E talvez, caso você nunca tenha visto o Star Wars, pelo menos você já ouviu falar, com certeza, e você já deve saber do que se trata, né? Tem lá o Darth Vader, tem os Jedi, tem o lado negro da força e por aí vai, né? E uma coisa muito interessante nessa filosofia do Star Wars é sobre a questão da força, né? A força, que é aquilo que rege os poderes dos Jedi. E, assim, existe, né? Dentro do Conselho Jedi, a questão de que você não pode casar. O ser humano, ele não pode, né? O Jedi, ele não pode, ele não deve casar. Por quê? Porque o casamento, ele traz algumas coisas no pacote, junto, né? Ele vem coisas no pacote. O casamento, ele vem, né? Essa sensação de posse, né? Você, se você vai casar, você vai ter um marido ou você vai ter uma esposa. Se você vai casar, evidentemente, ou provavelmente, você vai ter uma família, você vai gerar filhos, você vai construir uma família, você vai ter uma casa própria. E com isso vem as posses. E com as posses vem o apego, vem o medo de você perder, vem o medo de você perder a sua esposa, o medo de perder o marido, o medo de perder os filhos. E esse medo, ele tem uma relação com o apego. E é dito na saga Star Wars que, por causa disso, a pessoa, ela pode ser sucumbida ao lado negro da força e ela pode se tornar um Darth Vader. Olha só que interessante. Essa filosofia Jedi fala que o Darth Vader é o Darth Vader, ele é o maior vilão da história do cinema porque ele tem apego. Ele tem um apego à esposa dele que morreu. Ele teve apego aos filhos dele que foram afastados deles. Ele teve apego à ideia de que um dia ele poderia ser o Jedi mais importante. Tudo isso levou ele ao lado negro da força. Isso, Darth Vader é um grande exemplo de praninha parada. E a falta de apego é a ausência de praninha parada. Se você não tem apego, não existe praninha parada. Praninha parada é você confundir aquilo que você tem com aquilo que você é e você sofrer por aquilo que você tem. E isso nada mais é do que apego. Eu tenho um apego aos meus objetos. Se algum dia meu telefone quebrar, eu vou sofrer por isso. Nossa, meu telefone quebrou. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais um aparelho celular. O que vai ser da minha vida? Ou seja, a posse do celular define a sua felicidade, o seu grau de felicidade. Isso é apego. Isso é praninha parada. Uma forma prática de você eliminar a praninha parada ou de você evitar o surgimento de praninha parada, de você eliminar o apego da sua vida é através da meditação diária. é você observar a sua respiração, é você observar o ar que entra, o ar que sai. É você se colocar na posição de observador e não de observado. Quando você tem o hábito diário de meditar, quando você tem o hábito diário de se auto-observar, de observar tudo ao seu redor, se você faz alguma meditação guiada, isso fica mais fácil para você reconhecer os gatilhos que geram ansiedade. Se você tem o hábito de sentar pelo menos cinco minutos por dia para fazer uma meditação guiada, você vai aos poucos adquirindo essa percepção da realidade, essa percepção daquilo que você é para a percepção daquilo que você tem. E isso naturalmente vai crescendo e se desenvolvendo dentro de você. eu espero que eu tenha esclarecido essa relação de praninha parada com ansiedade e como esse conhecimento pode te beneficiar caso você sofra de uma crise de ansiedade. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Até já.